E você aqui do Sol Nascente é, em frente a JR Carnes tem ponto pé quente, é isso Ana? É isso mesmo. Ana, me conta mais um ganhador na sua mão. Já são 19 ganhadores comigo gente, passa aqui na JR Carnes e venha levar a sua premiada comigo. Ana, agora me conta os dias e horários para o pessoal vir chamar a sorte aqui na sua mão. De segunda a sábado, de 9 às 7 da noite. E no capital de prêmios, quem vende também ganha, é isso? Tá sabendo? Produção, checão nas mãos da Ana aqui e comemorar que o próximo pode ser você.